Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e superação da violência. Ouvimos muito falar de violência cultural. A palavra cultura, neste sentido, remete à ideia de cultivo. Por violência cultural entendem-se as condições em razão das quais uma determinada sociedade não reconhece como violência atos ou situações em que determinadas pessoas são agredidas. Criam-se processos que fazem aparecer como legítimas certas ações violentas. Elaboram-se discursos para apresentar razões e justificativas como se uma ação violenta fosse devida, uma consequência de determinadas condutas da própria pessoa que sofreu a violência. Portanto, a violência cultural não é necessariamente uma causa da violência direta, mas cria as condições em meio às quais chega a tornar-se difícil para a sociedade reconhecer um ato ou sistema como violento. Da forma como a violência é tratada, sobretudo na mídia, torna-se fácil associar o quadro de violência no Brasil à atividade criminosa e, em particular, ao tráfico de drogas e à corrupção. No entanto, estudos feitos a partir de inquéritos policiais mostram uma grande proporção de assassinatos cometidos por impulso ou por motivos fúteis. Ciúmes, desavenças entre vizinhos, desentendimentos no trânsito e outras formas de conflito, nesse contexto, a reação violenta torna-se naturalizada, como se a forma passional fosse a maneira única e normal de reagir a uma situação conflitiva. Essa naturalização se converte depois em indiferença. A violência cultural é estreitamente ligada às construções simbólicas que, coletivamente, grupos sociais adotam como explicações válidas sobre a realidade em que vivem e operam de diferentes maneiras. Naturaliza as desigualdades, inverte relações de causa e efeito, reduza ao silêncio as contradições da sociedade. Há cultura da violência quando, numa sociedade, vão sendo tomadas decisões que inviabilizam a construção da justiça e da equidade. E, por isso, o nascimento e a afirmação da paz e da fraternidade. A violência cultural esconde-se em meio a crenças legítimas, a formas de pensamento e de linguagem. Por exemplo, na forma como se constroem as relações sociais no Brasil, entende-se comumente que a desigualdade é algo natural. Sob esse ponto de vista, tende-se a tratar, sob argumentos diversos, alguns sujeitos sociais como se fossem naturalmente inferiores. Mulheres, jovens, idosos, trabalhadores, negros, índios, pessoas com diferentes orientações sexuais, migrantes, migrantes. Não parece casual que essas identidades sejam alvos frequentes de atos violentos. Ao inviabilizar a formação dos mais pobres para a autonomia de pensamento, restringir os horizontes do interesse pelo exercício da cidadania, limitar as possibilidades de participação nativa na política, o Estado, outras instituições brasileiras e também os segmentos sociais das elites contribuem para a continuidade de relações sociais pautadas na exclusão, no autoritalismo e na violência. O modo violento de se viver em sociedade no Brasil se dá por causa da escolha de alguns grupos que, ao tentar manter a atual ordem estabelecida, acaba tornando alguns modelos fixos e sem alteração. Nesse caso, é complexo o enfrentamento da violência, pois prejudica as relações sociopolíticas. Não há solução para a violência fora das discussões que ocorrem no âmbito da política. Cabe às decisões políticas uma parcela na responsabilidade pela perpetuação de estruturas geradoras de violência no Brasil. De fato, existem hoje no Congresso Nacional parlamentares identificados com segmentos econômicos e sociais fortemente interessados em propostas potencialmente geradoras de violência. Defendem o uso da arma de fogo pela população civil, sustentando tratar-se de um direito natural. O da autopreservação tramitam propostas de alteração do Estatuto do Desarmamento. Há várias propostas de desconsideração da legislação penal e de ampliação da ação ilimitada das polícias, do Ministério Público e do Judiciário. A corrupção é a expressão de que o dinheiro está em primeiro lugar e a dignidade das pessoas e o bem público em segundo. A corrupção trai a justiça e a ética social, compromete o funcionamento do Estado, confunde o público e o privado. Ela leva ao descrédito das instituições públicas, à não participação do povo na política. A corrupção, o desvio dos recursos públicos, enfraquece as políticas sociais, marginaliza os pobres. O Papa Francisco tem se posicionado firmemente contra essa cultura do descartável, criada pelas potências que controlam as políticas econômicas e financeiras do mundo globalizado. Ele tem criticado a economia de mercado ortodoxa por estimular a injustiça e a desigualdade. Segundo ele, quando o dinheiro se torna o ídolo, ele comanda as escolhas do homem. Assim, o dinheiro arruina o homem e o condena a ser um escravo. O governo brasileiro tem encaminhado várias reformas, dando mais importância ao mercado do que às pessoas. A proibição do aumento de gastos públicos em políticas sociais foi aprovada sob a discutível e justificativa de se reequilibrar nas contas e de se impedir o crescimento exponencial da dívida pública. A indiferença frente ao sofrimento do povo contribui para a sensação hoje tão disseminada de que a política é uma atividade de corruptos, já que boa parte dos políticos aparece mais preocupada com seus objetivos egoístas do que com seu papel de representar os interesses da população. Perdido em meio a interesses exclusos, o poder é exercido à distância dos eleitores. Nos últimos anos, vem se aprofundando a constatação de que as estruturas da chamada democracia representativa, da forma como estão, já não atendem às necessidades. Se não acontece uma participação massiva da população, sobra espaço para que representantes de interesses egoístas tomem conta dos poderes da República. Outro fenômeno que caracteriza a política nos últimos anos é a criminalização dos movimentos sociais, que tem pontos de vista diversos sobre as propostas que vêm sendo aprovadas e a consequente retração nos direitos dos cidadãos. O Estado é cúmplice da violência contra movimentos populares e sociais quando deixa de agir. Recentemente, indígenas, quilombolas e ambientalistas têm sido eliminados sem que o Estado se empenhe efetivamente na apuração dos casos. A impunidade frente ao assassínio de tantos líderes comunitários e ativistas faz com que o crime compense para o agressor. Há muito trabalho a ser feito, mas o grande trabalho é tomar consciência e nós não podemos ficar omissos, calados e que precisamos fazer algo urgentemente neste sentido. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.